Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê uma recuperação mais rápida da economia brasileira, é o que mostra o boletim Focus do Banco Central. Este ano, a queda do PIB, o Produto Interno Bruto, que reúne todas as riquezas produzidas pelo país, deve ser de 3,25%. O valor é menor do que o previsto há um mês, que foi de retração de 3,44%. Já para 2017, a expectativa de crescimento da economia passou de 1 para 1,1%. A revista para embarque de passageiros está mais rigorosa a partir de hoje nos aeroportos de todo o país. Vamos conversar sobre esse assunto com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente. A partir de hoje, a inspeção nas bagagens e nos passageiros, nos voos domésticos, nos aeroportos brasileiros já está sendo intensificada. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, essas medidas já existiam, mas passam a ser aplicadas de maneira mais rigorosa. Entre essas medidas está a passagem pelos pórticos de detectores de metais, a revista física ou a passagem pelo scanner corporal, a retirada dos laptops, notebooks, das bagagens de mão e a abertura das bagagens de mão para uma revista mais detalhada por parte dos agentes de segurança. As companhias aéreas recomendam que os passageiros façam um check-in nos voos com uma hora e meia de antecedência. E segundo a ANAC, essa determinação não tem relação com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, já que medidas como essas já são adotadas em diversos outros países no mundo. Bom, mudando um pouco de assunto, Daniela, o presidente em exercício Michel Temer, neste domingo ele determinou ao Ministério das Relações Exteriores que redobre os esforços para dar total assistência aos brasileiros atingidos, afetados pelo ataque, pelo atentado que ocorreu em Nice no sul da França na última semana. Em nota oficial enviada à imprensa, o governo informou que todos os meios vão ser colocados à disposição das famílias na busca por informações e também para atender demandas por auxílio neste momento. o atentado, a gente lembra, ocorreu na noite da última quinta-feira em Nice, que fica no sul da França, durante as comemorações pelo dia da queda da Bastilha, uma data muito tradicional, muito comemorada lá na França. Esse atentado, portanto, deixou mais de 80 mortos e mais de 200 feridos. E segundo informações de agências internacionais de notícias, foi confirmada a morte da brasileira Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro. Portanto, ela teria falecido aí nesse ataque. A filha dela, uma menina de seis anos que nasceu na Suíça, também morreu no atentado. E, Daniel, falando ainda da questão da segurança, mais de 21 mil militares, homens e mulheres das três forças armadas, vão atuar no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu acompanhei o embarque e a chegada de cerca de 200 desses militares à cidade. Vamos ver na reportagem. O trajeto do hangar até a aeronave não é longo, mas a missão é das mais importantes. Os militares vão atuar nas Olimpíadas e Paralímpiadas no Rio de Janeiro. Nessa reta final, antes dos Jogos Olímpicos, militares de todo o país estão seguindo para o Rio de Janeiro para reforçar o efetivo que vai atuar no esquema de segurança da cidade. A nossa equipe vai acompanhar uma dessas viagens de transporte das tropas a bordo do novo avião da FAB, o C-767, recém incorporado à frota. Essa foi a primeira missão da aeronave, conhecida como carga pesada, que reforçou o transporte aéreo logístico da Força Aérea, A transferência dos militares no voo foi acompanhada de perto pelo ministro da Defesa. Nesse voo estão sendo levados mais de 200 militares da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil, mas nos próximos dias e semanas essa movimentação continua e mais tropas vão chegar ao Rio de Janeiro. Ao todo, cerca de 21 mil homens e mulheres das três Forças Armadas vão atuar na cidade no período. A viagem teve direito à escolta de um caça da FAB. Além do contingente, está sendo mobilizada uma força adicional de 3.200 homens para ficar à disposição nos jogos. Os militares vão atuar no policiamento ostensivo no Rio, nas principais vias que cruzam a cidade e também na segurança externa do Aeroporto Internacional do Galeão, principal porta de entrada de delegações e turistas, que as tropas passaram por treinamentos específicos para atuar durante os jogos. O treinamento foi muito bom, foi intenso, mas a gente pôde renovar e se sentir já preparado para poder estar atuando lá, contribuindo. Pessoalmente é uma satisfação poder participar dessa Olimpíada, um evento mundial, ainda mais estando aqui no Brasil, e como militar, poder apoiar aí, dar um apoio. Raul Jungmann comentou o atentado ocorrido em Nice, na França, que deixou mais de 80 vítimas. A tragédia de Nice nos preocupa, além de nos chocar, pela violência e pelo número de mortes. E isso vai se traduzir, no nosso caso, em mais segurança, mais controle, mais inteligência. De acordo com Raul Jungmann, o Brasil tem um cadastro de 500 mil pessoas com suspeita de envolvimento com o terrorismo. Ele disse ainda que o governo brasileiro enviou uma equipe para levantar informações na França e está em contato com o país europeu e com diversas outras nações. Segundo o ministro, não há nenhum indicativo de ameaça de ataque durante as Olimpíadas. É extremamente reconfortante ver que no momento em que o mundo padece de tantas preocupações e tragédias como a mais recente ocorrida na França, nós tenhamos em vocês capacidades, disposição, compromisso e coragem para assegurar que nada disso aqui se repetirá. Ao todo, cerca de 48 mil homens e mulheres vão reforçar a segurança no período dos Jogos, entre Forças Armadas, Força Nacional de Segurança, Polícias, Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal. O Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, conquistou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Este é mais um título inédito que o Brasil acaba de receber. O Conjunto Moderno da Pampulha foi encomendado por Juscelino Kubitschek ao arquiteto Oscar Niemeyer. Além de Niemeyer, o Conjunto Modernista é assinado também por Burle Marx, responsável pelo paisagismo, e Cândido Portinari, autor do painel externo de azulejos da Igreja de São Francisco de Assis, que é um dos principais cartões postais de Minas Gerais. O Conjunto Arquitetônico foi construído nos primeiros anos da década de 40. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.